Agora, rapidamente, partes do corpo, vou apontando e diga-me como se chama. Crânio? Cabeça. 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 Fiesta. Olhos. Sobrancelhas. Pistanhas. Pálveras. 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 Quando uma pessoa não vê de um olho. Quando não vê de um olho. Está cego. Está cego. Está cego de um olho. Está cego de um olho. E cego de um olho. E cego de um olho. E quando tens um olho assim para o lado e o outro para o outro. Viro olho. E a... E o novo viro olho. O ver. O pontinho este que temos é um olho para... A menina. A menina. Menina. Menina de olho. Na boca tenemos que para morder. Os dentes. Os dentes. Dentes. E estão adonde encaixados? Nas gingivas. Estas garras. Isto de é? Lá. E uma mano. Duas? Duas manos. Eu que esquebo com esta mano. Sou... Sou escardino. Canhoto. 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 Lembrais como se chamam os dedos de la mano? Os dedos de las manos? Sim. Como se chama? Lembro. Medinho. Medinho. Este é o seu vizinho. Este é o meu... O pai de todos. O pai de todos. Mata-piolhos. Calma Ana. Vamos pensar. Vamos pensar. Eu não sei. Tio Eduardo se quer também ser. Esse Eduardo. Não, não me dizem. Não me dizem. O pai de todos. Mata-piolhos. Não, o pai de todos mata-piolhos. Indicadores. Não, isso é fino. Isso é fino. Fidado. Isso é fidado. Isso é fidado. Mata-piolhos não é este. Mata-piolhos é este. Este é o seu vizinho. 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 Este é o pai de todos. Este. Não, Miguel. Este não há. Este. Ai, que agora não me lembro. Não sei, não sei. Eu não vou lá. Agora não me lembro. Então vamos ver. Mata-piolhos. Medinho. Medinho. Sou vizinho. Pai de todos. Mata-piolhos. Fura-bolhos. Mata-piolhos. Caramba, que não me lembro. Queria que me contasses os dedos assim de seguido. Vá. Este é o Medinho. Este é o seu vizinho. Este é o furabolhos. Este é o furabolhos. Não, o pai de todos. Calma, calma. Outra vez. Vá. Este é o Medinho. Este é o seu vizinho. Este é o pai de todos. Este é o furabolhos. E este é o mata-piolhos. Agora, por favor. É interessante este texto. Que eu disse-lhe tantas vezes aos meus netos e agora não era capaz de... Olha, eu não ia tampouca. A tia noiva e a vareta sabia que matava o fio da porquê. Porque andava sempre assim. Olha, matei o piole. E o Mati, quando está à espera de um garoto, está a quê? Está a preenha. Prenha. Prenha ou preenha. Prenha. Prenha, mais preenha. Sim, é mais ou menos a coisa. Sim. E agora, assim, rapidamente, o nome que recebe de parentesco, de familiar, é os mais próximos. É masculino e é feminino. Os mais próximos? E aí temos o pai. Pai e mãe. E mãe. Vá. Tio e tia. Mais próximo, não quero tal... Hermano e hermana. Muito bem. Mais. O pai e a mãe têm normalmente a quê? Têm os filhos. Então, oi, é masculino? Filhos e filhas. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Filhos e filhas. E têm os sobrinhos e sobrinas. Sim. E depois, os filhos, dos nossos filhos, são quê? São netos de meu pai e minha mãe. São netos. Neto? E neta. E os netos, portanto, os pais de... Os pais de... Os pais de... Os pais são o quê? O terceiro, são avós. Diz avós. Como se diz? É masculino e é feminino. Avós. Avó e avó. Avó e avó. E chama-se igual quando é avó por parte do pai e avó por parte da mãe, é a mesma coisa. Pai materno. Tu avó e tu. E avó materno e avó paterno. E avó, meu avó. E ele e avó. E ele e meu avó. Meu avó e minha avó. E quando caçamos com uma pessoa, os pais dessa pessoa são o quê? Sogros. Com padres. Os pais da pessoa caçada são sogros. Sogros. Sogros e sogra. E nós somos? Genros. Genros e noras. Muito bem. Como passava o tempo da mocidade, antigamente? Passava-lhe a fazer, de noite? Sim. Era a fazer xeranos, por a casa. De uns e de outros. De uns e de outros. Andavam de casa. E que se faziam xeranos? Como é que se fazia xeranos? Vendavam, contavam contas. Contavam as contas, comiam-se maçanas, alombas havia, achavam as castanhas, contavam-se adivinhas. Jogavam-se-las cartas, se lhes ouvísse. Ainda se faz ou já não se faz? Não, hoje já não se faz. Hoje já toda a gente vai para os cafés, já não há nada, vai para a casa de uns aos outros. Quando faziam as castanhas, nós chamávamos a melhor, depois jogávamos a... A rubiniana. A rubiniana. A ver, quando adivinhávamos, a cada adivinhávamos, depois trocávamos a melhor dos para outros. Fazia muito isso. Depois, quando havia castanhas, não havia que fazer, fazia que... Os homens jogavam as cartas. As mulheres cantavam, afilavam. Afilar, e fazer meia. Fazer meia, e a torcer. E como era o namorar, antigamente? E agora, vá. Como se fazia? Quando um rapaz estava interessado numa rapaz, ou vice-versa, como se fazia? Ah, pois, farias que magoar a igreja. Ah, agora é mais através de las cousas mais succesadas. Iba para elhas. O senhor iba com las vacas, iba para irmei para o cerrado. Pois. Mas quando alguém, por exemplo, dizia, olha, fulano anda atrás de aquela rapaz que está aqui. Ah, bom, andava um meio namorando, ou sei lá, como se dizia. Era atrás de ela. Era um namorado atrás de ela, olha, olha, anda um namoro. O que é que cai agora? Internet. Agora namora sem se conhecer, não é? Sim, quase que sim. São os tempos. São os tempos. Dizem-me uma cousa. Quando a cousa quedava séria e queriam casar, como se fazia? Terminava-se o casamento, ou os rapazes o casamento, ou os rapazes o casamento, ou os pais, e após terminavam o casamento e fazia-se o casamento. O casamento caçava-se a dona? Na igreja. Chamava-se casamento? Chamava-se casamento, ou boda. Ou boda. E era na igreja. Mas a casar, pois era a festa, não é? Pois era a festa. E como se chamava que os casava? Noivos. Não, o senhor que não podia casar. Padre. 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 O senhor que não podia casar. Cura. Cura. Cura, pois era padre, mas era... Também se diz padre. Sí, padre, mas era cura. O padre cura. Ah, muito bem. E por último, queria que me deixes, as partes do dia, vamos falar, as partes do dia e as comidas, as refeições. Como se chamava, ou como se chama? A la promaniana. Vai, a promaniana. A la promaniana. Olha, já matemos o bicho. Já matemos o bicho, que era o pequeno almoço. E a mirandés, como se diz? Já matemos o bicho, não era o bicho. E isso era a primeira? Não, já me desanjuei. A primeira, já me desanjuei. Não, a promaniana era o Zanjú, já me desanjuei. Pois já almocei. A promaniana, a primeira era o Zanjú. Depois a seguir era o almoço. Que era a que horas? A meia-dia. A meia-dia não, os laboradores eram aí por aí oito e meia, dez horas. Não, mas naquele tempo, se formos a ver agora, é o que eu digo. Agora, mas antigamente era... Não é a diferença, vamos ver como era antigamente. Antigamente, mas ainda antes de ser o sol, quase. Ah, sim, sim. E saionavam. Claro, saionavam. E depois, quando era a seguida comida? Ah, depois aí, por as oito e meia, nove horas, almoçava-se. E às comem batatas e pimentos neste tempo. Era mais como hoje. E aquilo que havia. E depois iba-se. E depois, na tarde, quando espané, olha, e amarendei. Vamos amarendar-me. E ao meio-dia havia alguma coisa? Pois era essa, a la merenda. A la tarde. Não, isso é como eu disse. Para mim era. Quando era no verano, havia cinco comers. Mas isso era na chegada. No verano, quase todo. No verano. Pronto, no verano. Parte do verano. E depois, já só vi três. Havia, ao pequeno almoço, almoço e jantar. Desde 21 de março. E depois, lá noite, desembolso, para o subsciar. Depois, mais tarde, subsciava. Dei, lacena. Assiava, depois, havia a subsciena, que era mais tarde. Quando se ia deitar, comecei um mordo, como se ia. Quando lhe havia? Quando lhe havia, passava assim. Desde 21 de março. Até 21 de setembro, havia a merenda. Na chegada, eram cinco refeições. Cinco, era a chegada. Eram quatro, Pires. Aos aí, uno. Era o almoço. Era a merenda. Aí, por as cinco da tarde. E depois era a cena. E a la cegada? Na chegada, eram cinco. Qual era a outra? Era o almoço. Era. A lá por manhã, eles aíunam. Os anjos. Eles aíunam, a lá por manhã, que era pão e queijo e azeitonas. E a marmelada que ainda tinha. Pouca. Depois, eram as oito e meia, o almoço, já na terra. Depois, era o meio-dia, o jantar. Depois, eram as cinco da tarde, a merenda. E depois, era a noite, a cena. Eram mais duas refeições. E havia alguma palavra para quando, quando, ampeça o dia, quando ampeça a salir o sol? Amanhecer. Amanhecer, é isto. E agora, quando começa-se a ir embora? Olha, o sol está-se a estreponerem. Estreponerem, sim. Olha, vamos embora, que é nasceu o sol. Olha, muito obrigado. Não sei se querem contar-me alguma coisa mais, que deu assim. Não. Não. Está, não. Acho que está todo. Acho que está todo e que foi muito interessante. Não, não me complementa. Não nos contaram, é o que Pires falou, de la gurbenhana. Então vá, contai. Eu tenho as castanhas, estávamos a fazer as bilhós. Não sei, estávamos a fazer as bilhós e depois queremos jogar a la gurbenhana, e como é que fazemos? Metemos aqui meia dúzia de bilhós. Ou aqueles que calhassem, depois eu dizer assim. Por exemplo, a treza, a gurbenhana. Sobre o dana. Sobre quantos? Sobre três. Mas eu estiveis seis, ela tinha que me dar três amigos. Era assim ao jogo? Ela viu, ela viu, é a diferença que tu dizia. La gurbenhana. La gurbenhana. La gurbenhana. Se acertasse, tinha que dar os tenei na mão. Se acertasse, tinha que dar os tenei na mão, tinha que dar todos para ele. Mais ou menos. Aqui era, pronto, era um jogo que era... Era. Era, pronto. Havia vários jogos que havia assim muitas coisas parecidas. Era a nossa televisão. Tanto havia... Tanto havia... Tanto, quer dizer, nós rapazes, nos domingos e sábados, jogávamos ao fito, jogávamos a riola com dinheiro, mas não era dinheiro, era para ver dois copos, porque não era dinheiro naquele tempo quase... É, biquinho, jogaste a dinheiro. Nós jogávamos ao fito, que era com as pedras, jogávamos ao fito. Para a gente se divertia. Ou te chamava lá malha. É, bens, 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 bens